Ainda na grande área, viva o toque de cabeça, espalmou, voltou, bateu, goooooool, laço! Gonzales, na pressão, na pressão, a bola é sobrando, a defesa do Fabio Costa, balança a caveira na arena, olha só de novo o lance, a bola dividida, o Rodolfo e o Fabio Costa, vamos lá com o Rodolfo e o Fabio Costa, a bola sobra para o Gonzales, que de primeira, um lindo chute, um lindo gol, no finalzinho da partida vira. No meio, o paraguaio, Ivan Gonzales. O branquinho estava bem subido, o Ivan já entra aí com o gás renovado. O branquinho fez um grande primeiro tempo, mas no segundo ele estava apagado. E o paraguaio entrou bem na última partida do Atlético Paranaense, na penúltima, aquela que ele fez aqui, dentro de casa, contra o Corinthians. Um jogador que não tem muita habilidade, algumas vezes peca pelo excesso do drible. E o Atlético Paranaense, daí o Gonzales, parte para cima da marcação, escapou do primeiro, tenta escapar do segundo, vai para o chão. O esquisito no lance, o Paulo César Oliveira, pediu para ele levantar. Estamos chegando a 27 minutos. Mais uma vez o Chico. É ele sempre que pega a bola e tenta puxar o contra-ataque ou fazer a primeira jogada do furacão. Dessa vez, foi para o chão o Gonzales. E a marcação de bola? Porque o Atlético precisa ir buscar o resultado. A abertura na esquerda por Roberto Carlos, tem espaço para o cruzamento, prefere o toque por baixo, buscava ali o Bruno César. Chegou Elias, aí a primeira participação do Ivan Gonzalez. Falava dos gols marcados do Corinthians. Acima para o William. É uma sombra grande nessa marcação aí. Ivan Gonzalez. É o Alessandro quem dá combate ali pelo lado esquerdo. Deixa mais atrás com o Chico. Aí o Ivan Gonzalez. Se fecha bem fazendo a marcação meio campo ali do Corinthians. E aí dá espaço, né, para o Atlético fazer a jogada. Aí vem o Atlético, branquinho. Tenta pelo meio, Ivan Gonzalez. Tenta chegar o Atlético. Se fecha na marcação Corinthians. Ivan Gonzalez vai abrindo espaço. Arriscou o chute de esquerda. A bola subiu, foi para fora. Só se o PFC... E o Atlético também na mudança, o Carpegiano foi feliz. Eu acho que a entrada do Paraguai pela primeira vez. O Paulo Baer aceitou fazer o volante. Recuar. E a entrada deste jogador Paraguai foi muito bem em tempo do Ivan Gonzalez. E a saída do David que realmente não estava fazendo uma boa partida. Jogo do César. Busca espaço. Foi para o chão. Queria a marcação do pênalti. Mandou se levantar ali o Jailson. Aí o Atlético tenta arrancar lá pela esquerda. Paulinho. Já ficou preso ali na marcação dupla pelo lado direito. Tem que começar... Um momento melhor do que o time do Corinthians. Busca muito mais o gol da vitória do que o Corinthians. Aí o Victor. Paulinho. Trabalha a bola na defesa. O Atlético. Manuel. Mas ali a sinalização. Esperando alguém aparecer na frente. Joga no meio com o Chico. Aí a abertura lá na esquerda por Ivan Gonzalez. Alessandro que dá o combate. Vamos, Alessandro. Vamos, Alessandro. Corta para dentro. Fechou mais atrás com o Chico. No lançamento para o Michael Leite. Escorou. Levou vantagem. Bateu. Para fora. Reclama uma barbaridade ali o Júlio César. Que o Michael Leite olha aqui. Escorou. A gente já posou com a camisa do Flamengo nos tempos de campeão da Libertadores com a LBU. Bola rolando. Começa o jogo aqui em volta redonda. Ainda são os primeiros movimentos. Com a primeira falta marcada a favor do Atlético Paranaense. Que já vem para cima do Flamengo no início do jogo. Você ligado na 34ª rodada do campeonato. Você viu ali o Ivan Gonzalez. Veu o Williams. Esquerda esse é Paulinho. Primeiro tempo aqui em volta redonda. Flamengo 0. Atlético Paranaense também 0. Temos 5 minutos. Paulo Baier de primeira. Boa bola na esquerda. Ela vem Atlético com perigo. Bola dividida. Veio na força. Veio na boa. Zaga do Flamengo com Wellington. Zagueiro muito elogiado pelo Vanderlei Luxemburgo. Veja aí a disposição do zagueiro do Flamengo. Ivan Gonzalez aparecia como elemento surpresa em velocidade pela esquerda. Cobrança de Paulo Baier. Vitor. Ivan Gonzalez. Paulo Baier. Sai para o jogo Atlético. Boa bola. Ivan Gonzalez. Tem espaço na entrada da grande área. Chamou Nieto. Rolou para trás. David faz a virada de jogo para o Guerron. De novo Paulo Baier. Ivan Gonzalez. Paia. Paulinho. Nieto. Ivan Gonzalez. Bonito drible. Bola passou muito longe do Paulinho. Veja aí a categoria. O drible bonito de Ivan Gonzalez. Do detalhe para você. Flamengo. E aí tem pressa o Guerron. Fez a cobrança rápida para o Clayton. Usou bem o corpo. Fez o cruzamento. Muito alto. Quem sobe de cabeça olha o toque. A bola aí entrando em cima da linha. Deu gol. Deu gol. Gol. Do Atlético. Ivan Gonzalez. Uma jogada que começou toda esquisita. Duas vezes tentou a cobrança do arremesso lateral lá pela direita. O Guerron. O Clayton buscou espaço. No cruzamento a bola subiu demais. Vamos rever por esse ângulo. Pequenino Ivan Gonzalez. Chegou de cabeça. A bola entrou. Passou da linha. Certo o assistente. Jorge Antônio Lobato. E cobrindo o goleiro Arley. Dois para o Atlético. Zero para a equipe do Goiás. Vitor ali pelo meio. Escorou de cabeça para o Wagner Diniz. Ivan Gonzalez bem aberto lá na direita. Batista que dá combate para cima dele. Faz o corte trabalhando sempre na perna esquerda. Rodrigo. O torcedor gostou. Wagner Diniz. Dando espaço ele vai buscando a área. Mais um jogo tranquilo. Mais um gol na rodada. André Lima faz um para o Grêmio. Zero para o Botafogo. Está valendo a jogada. Ivan Gonzalez ganhou. Tentou o cruzamento. Prensado. Renan. Chegou um pouquinho atrasado o Bruno Mineiro. Mas valeu. A disputa de bola pelo lado esquerdo. Mas a bola parou. E ainda deu sorte ali no meio com o Vitor. Agora sim. Wagner Diniz com liberdade. Ivan Gonzalez. Tenta escapar da marcação do Bruno. Sempre trabalhando na perna esquerda e a palpa. O que fez o terceiro corte foi para o chão. Sofreu a falta na entrada mais dura. Do camisa 5 Bruno. E também recebe o cartão amarelo. Segundo no jogo. Segundo para um jogador da equipe do Havaí. Olha o replay da jogada. No que cortou. Perdeu o tempo da bola o Bruno. E fez a falta só nas pernas do Ivan Gonzalez. O Ivan é um jogador muito rápido. E aí tirou ali. E merecido o cartão. Foi só nas pernas o Bruno. Facilitou a defesa do goleiro Renan. Chegou por baixo agora na bola. E ganhou os aplausos. Agora o Ivan Gonzalez. Vamos rever. Voltou para marcar. Se o Sérgio Soares. Mais um susto do Havaí. Na jogada mais uma vez. Que começou lá pelo lado direito. Bateu no pé da trave. Na finalização do Caio. E aí mais um cartão amarelo. Agora para o número 7. Wagner Diniz. Rodolfo. 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 E aí 3 fechando em cima. Do Ivan Gonzalez. A falta marcada. O jogo paralisado. O Clayton vai para a cobrança da falta. 20 minutos deste segundo tempo. Mais agitado o Sérgio Soares. Sentindo o mau momento da equipe nesse segundo tempo. Bom passe do Ivan Gonzalez. Wagner Diniz. Melhora a marcação do Emerson. Aí o Batista bate para frente. Rodolfo. Com Clayton. Apertou a marcação do Caio. Diz que foi na bola. Reclama da marcação da falta. Atenção da marcação. Wagner Diniz. Fez a cobrança. Buscando o Ivan Gonzalez. Olubaio. Buscou o Marcelo. Estava ali. Pressionado pela marcação. Rodolfo. E aí bateu para frente. Tentou o lançamento. Pode buscar o Marcelo. Chegou a marcação. Emerson Nunes tirou. Mas o rebote é do Atlético. Subiu de cabeça o Clayton. Na disputa a bola sobra com o Batista. De cabeça para ninguém do Havaí. Com o Heracles. Tentou o lançamento. Por Ivan Gonzalez. Tem condições o Ivan Gonzalez. Vai dominar. Espera a movimentação. Vai para a jogada individual. Prendeu. Tentou o cruzamento. Para o meio que aparece. Marcelo primeiro apareceu. O Emerson Nunes. Vai dominar. Espera a movimentação. Vai para a jogada individual. Prendeu. Tentou o cruzamento. Para o meio que aparece. Marcelo primeiro apareceu. Aqui o Atlético ainda desce. Nesse finalzinho. Clayton pode até arrematar. Tem Ivan Gonzalez bem aberto. Ele preferiu. De primeira. Renan. Espetacular para fazer a defesa. Bateu de primeira. No pé trocado do goleiro. No canto trocado. Bateu bem. O Ivan Gonzalez. E no finalzinho do jogo. Acordou o Atlético. Dida. É. Mas é principalmente porque o Alvaí. Todo mundo no seu ataque. E aí deu espaço né. Aí o Paulinho. Que ficou mais aberto lá pelo setor esquerdo. Tá aproveitando essa situação. E aí o Renan teve que demonstrar aí toda. Seu potência. O Guerron. Branquinho. Faz a jogada por baixo. Ivan Gonzalez. Roberto é quem dá combate. Trabalha bem pela direita o Atlético. Olha o cruzamento. A bola vem por baixo. Anderson. Pelo meio. Buscou espaço. Foi pro chão. Olha Ivan Gonzalez. Bateu forte. O desvio. Sidney. Ia caindo com o desvio. A bola amorteceu. Na chegada no. Pelo lado esquerdo. Foi pro chão. Queria volta o Guerron. Deu a vantagem. E aí no chute do Ivan. Toca de primeira. Firme por baixo sempre. O Rodolfo. Ivan Gonzalez. Carrega a bola até no branquinho. Passa o Heracles. Recebe. Vem pela esquerda o Atlético. Branquinho. O Grêmio Prudente já voltou todo pra marcação. Ele tenta o passe por baixo. A bola não chega. No Paulo Baio. Oh. Ivan Gonzalez tava esperando. Agora ele recebe a bola pelo lado esquerdo. Vai pra cima da marcação. Ficou na falta. Parou na perna do Bruno Ribeiro. Que também vai levar cartão. Já tirou do bolso o cartão amarelo. O Renato da Conceição. Mais um cartão amarelo. Agora para o número dois. Bruno Ribeiro. Aliás. A maioria dos jogos do Atlético foram feitos. Os gols assim. No desespero. Paulo Baio. Paulo Baio. O jogo também fora de casa. Depois no outro sábado no dia 28. O Atlético enfrenta o Ceará. Vai em Fortaleza. Joga duas partidas fora. Olha. O Atlético. A bola chega no meio. Paulo Baio. No que domina o meio da área. O jogo fica aberto. Ainda o Atlético. Desce mais uma vez pela esquerda. Ivan Gonzalez fez o corte. Levou pra dentro. Pra levantar na área. Pra quem? Olha o Paulo Baio. Paulo Baio. De cabeça. Gol. Paulo Baio. O Atlético. Desce mais uma vez pela esquerda. Ivan Gonzalez fez o corte. Levou pra dentro. Pra levantar na área. Pra quem? Olha o Paulo Baio. De cabeça. Gol. Paulo Baio. Aos 47. O torcedor empurrava, empurrava, empurrava. Pra festa da torcedora. O sorriso de alívio. O craque não perde duas chances. Teve uma pela direita que a bola chegou. Ele bateu pra fora. Dessa vez de cabeça. Que não é especialidade do Paulo Baio. O Atlético. Faz dois a um em cima do Grêmio Prudente. Olha na microcâmera. Foi no cantinho. Não dava pra chegada do goleiro Sidney. Edson Militão. Nada como conhecer a história da arena do Atlético. Você dizia. O jogo aberto. Qualquer um dos dois pode chegar a vitória. E o Atlético tem um...